A semana passada mostramos a você a primeira parte da nossa viagem ao Guarujá. O vídeo está lá no nosso canal do YouTube, arroba MaluVisita, se você ainda não viu ou se você quiser relembrar. Hoje vamos mostrar para você mais um pouco do Guarujá. Fomos até o restaurante número 1 do TripAdvisor para conhecer. Acompanhe! É um prazer enorme ter você aqui na nossa casa. E realmente, meu pai começou a trabalhar com restaurante nesse setor muito novo. E na década de 70 ele montou o primeiro restaurante. E em 79 criou essa casa aqui que hoje nos acolhe. Desde 79, sobre a mesma direção aqui do senhor Alcides, como é conhecido, que na verdade o nome dele é Alcileite. Alcileite, mas eu acho que só a diretora da escola e o gerente do banco que conhece ele como nome de Alci. E a sua mãe que ia para a cozinha e que criava os menus e criava as receitas? Pois é, né? Dizem que toda... falando de restaurante, né? Dizem que toda panela tem sua tampa, né? E ali foi realmente um casamento da panela e a tampa. Porque enquanto o meu pai cuidava da parte de relações públicas com os clientes, o atendimento, a minha mãe cuidava realmente da cozinha, cuidava do paladar, dos sabores dos pratos, né? Tanto um quanto o outro cozinham muito bem. Mas aqui dentro do restaurante, no momento do atendimento, no momento que chegavam os clientes, meu pai cuidava de receber, bem receber os clientes, e minha mãe cuidava dos pratos que eram servidos. E hoje está você e sua irmã? É, hoje nós estamos aqui fazendo a parte burocrática, né? Do restaurante, administrativamente falando. Mas sempre sobre os olhos atentos do seu Alcides, que ainda é muito presente aqui com a gente. Você está num ambiente extremamente familiar aqui, né? Você tem a pizzaria do lado também, a pizzaria Alcides. Verdade, a pizzaria Alcides veio em 2006, é um pouquinho mais nova. E veio por uma necessidade de... Quando nós fizemos uma grande reforma aqui no restaurante, a pizzaria veio para viabilizar a reforma do restaurante aqui. Enquanto ficou fechado aqui durante seis a oito meses, aproximadamente, o restaurante ficou com atendimento dentro da pizzaria. E aí, quando reabriu, quando veio da reforma, assumiu de novo as instalações. E aí ficou a pizzaria. As duas casas. As duas casas, uma do lado da outra aqui. E atende um público jovem a pizzaria? Olha, um público jovem, um público muito fiel. É um restaurante muito familiar, né? Muito frequentado pelas famílias. A gente tem três gerações, pelo menos, frequentando a casa. É onde era o pai, hoje o pai já é avô e vem com os netos. Então, você vê três gerações, às vezes, sentadas numa mesma mesa aqui dentro da nossa casa. Vamos falar um pouquinho do menu. O que é o forte aqui? São frutos do mar? Nós temos um cardápio bem diversificado aqui na casa, né? Então, tem carnes, massas, mas para todos os gostos, né? A gente tenta ter um cardápio bem variado para atender todos os gostos. Mas o Alcides, ele é reconhecido, né? É conhecido como referência em frutos do mar. Peixes, camarões, polvo, lula, marisco. E a maior parte do nosso litoral. E vocês receberam um prêmio do TripAdvisor essa semana, né? Recebemos, né? Recentemente, é o prêmio Travel Choice do TripAdvisor. Que é um prêmio onde os viajantes vão classificando os restaurantes no decorrer das suas viagens, né? E segundo esse prêmio, da Travel Choice, coloca a gente entre 10% dos melhores restaurantes do mundo. E assim, é um reconhecimento do cliente pelo serviço, pelo que é servido ao cliente, pelo que é a forma de ser recebido na nossa casa. Aqui a gente trata cada cliente como uma pessoa sendo muito importante para a gente. E é, realmente. O cliente é o nosso objetivo. A gente está aqui para que as pessoas tenham momentos muito felizes aqui dentro da nossa casa. Mas novidades aqui não param. Agora você tem um empório que a pessoa que vem aqui, que gosta do vinho, pode levar o vinho para casa também. Exatamente. Essa é uma nova proposta aqui do restaurante. Nós estamos aqui criando, criamos o empório de vinhos. Eu sou apaixonado por vinho. Tenho muito o que aprender de vinhos ainda, mas é um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há muito tempo. E achamos agora de criar o empório, que é onde o cliente pode levar o vinho para casa. O mesmo vinho que ele tomou e gostou, ele pode levar para casa em uma condição bem diferenciada em termos de custo. E o teu público é São Paulo, interior? É, o Alcides com seus 42 anos de vida, aí mais ou menos, né? Já é conhecido já bastante por esse mundo afora, né? Mas o público que mais frequenta, até pela proximidade, é o público da São Paulo e grande São Paulo, né? Da região, do entorno, dos 100 quilômetros, né? Mas muita gente nos procura porque às vezes amigo teve, o boca a boca e recomenda o colega que está vindo para o Guarujá. Ah, ó, você vai no Guarujá, não deixa de ir no Alcides. Isso é muito satisfatório para a gente, né? Uma satisfação muito grande. Tó. Deixo aqui o meu abraço para o teu pai e para a tua mãe, tá? E muito obrigada por nos receber aqui. Obrigado a você, Malu. É um enorme prazer recebê-los aqui na nossa casa, tá? E espero que desfrutem e fiquem muito felizes aqui na nossa casa. Delícia! Os pratos são maravilhosos e nós super recomendamos. Quando for ao Guarujá, vá conhecer o Alcides Restaurante. E do lado tem uma pizzaria também, tá bom? Bom, agora vamos fazer um passeio com a Enjoy Experience e bater um papo com o Aurélio. Acompanhe. E se você quiser conhecer Guarujá de verdade, conhecer história, cultura, todos os lados e todas as praias, tem aqui a Enjoy Experience. Eu estou aqui do lado do Aurélio. Aurélio, você faz um receptivo e mostra tudo que tem de melhor no Guarujá, né? Pois é, Malu. Primeiramente, obrigado por proporcionar essa oportunidade de divulgar o destino. Nós somos um operador de receptivo. Somos o único operador especializado no destino São Paulo. Nós não vendemos outro destino a não ser São Paulo. Então, nós temos escritório aqui no Guarujá, em São Paulo e no interior de São Paulo também, em Sorocaba. Isso proporciona que a gente esteja distribuído por todo o estado de São Paulo, sempre proporcionando aos hotéis oferecer o melhor serviço de receptivo para os seus hóspedes. E no Guarujá, o que a gente tem aqui que um turista precisa ver? Bom, Guarujá se caracterizou durante anos por ser um destino balneário, praias, né? Mas ele vem mudando bastante isso nos últimos anos. Um destino gastronômico, um destino de aventura também, um turismo ecológico. Então, isso hoje, Guarujá não vive somente de praia e sim também de atividades de aventura, ecoturismo e destino gastronômico também. Tem. 80%, isso números antes da pandemia, né, do nosso faturamento vinha dos eventos corporativos, né? Estamos retomando isso aos poucos, mas a gente acredita que pra 2022 a gente vai estar chegando próximo dessa porcentagem também. Então, as empresas buscam o Guarujá pra ser um destino de turismo corporativo, fazer os seus eventos aqui na cidade. E o Enjoy Experience também faz eventos? Sim, sim. Nós somos uma empresa de receptivo e eventos também corporativos. Então, tudo que o evento vai precisar pra fazer, seja uma atividade de integração, um team building ou até mesmo uma degustação, a gente proporciona isso pro nosso cliente, né? E as praias que a gente não pode deixar de conhecer? Não, isso é o carro-chefe, enfim, o destino vai continuar sempre com essa característica, um destino balneário e são 27 praias com perfis diferentes pra gente oferecer pros nossos hóspedes. Qual que é o ideal de tempo pra gente ficar aqui e conhecer tudo? Eu penso não menos que cinco dias, né? Pra quem puder ficar mais que um final de semana, cinco dias seria o ideal, daí pra cima, o quanto não tem limite. Muito obrigada, Aurélia. Malu, eu que agradeço você, a Record, ao Luiz também e que vocês sejam sempre bem-vindos aqui. E aí, gostou do nosso passeio ao Guarujá? Quer revê-lo? Vá até o nosso canal no YouTube, lá também está a primeira parte do nosso passeio e outros passeios e muitas receitas pra você acompanhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho